Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! A receita de hoje é desse maravilhoso bolo de limão, uma massa muito fofinha, vocês vão amar! Vamos ao vídeo! Nós vamos utilizar três ovos inteiros, vamos colocar aqui na tigela e bater um pouquinho. Agora eu vou acrescentar uma xícara e um quarto de açúcar. Vamos mexer aqui por um minutinho. Agora eu vou colocar meia xícara de óleo. Um pacotinho de gelatina de limão. Uma xícara de chá de água. Essa água está em temperatura ambiente, tá gente? Aqui eu estou colocando meia colher de raspinha de limão. Meia colher de chá, tá? De raspinha de limão. Aqui vamos dar uma mexidinha para incorporar a casquinha do limão aqui na nossa massa. E vamos colocar agora a nossa farinha de trigo. Aqui tem uma xícara e meia de farinha de trigo. Vamos acrescentar um pouco. Mexer. Vou colocar o restante da nossa farinha. Quem não gostar de fazer assim na mão o bolo, pode bater na batedeira, tá? Aí fica da forma que vocês acharem mais fácil. E por último, vamos acrescentar o nosso fermento em pó. Uma colher e meia de sopa de fermento em pó. Olha que linda a nossa massa, tá pronta. Agora a gente vai colocá-la numa forma untada e enfarinhada. Olha que linda que ela fica. Aqui, ó. Minha forma tá untada e enfarinhada. E vamos colocar a nossa massa e levar pra assar. Olha que massa linda. Nós vamos levar o nosso bolo pra assar. O meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus por 50 minutos. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês que lindo que fica. Enquanto o nosso bolo assa, eu vou ensinar vocês a fazerem a nossa cobertura. Pra cobertura do nosso bolo, nós vamos utilizar uma lata de leite condensado e 70 ml de suco de limão. Aqui é só misturar o limão, o suco do limão, o nosso leite condensado e misturar. Pronto, nossa cobertura está pronta. Agora nós vamos jogar lá em cima do nosso bolo. Aqui está o nosso bolo já desenformado. Olha que linda a cor que ele fica. E agora vamos colocar aqui por cima a nossa cobertura. Espalhe e deixe ele escorrer que fica lindo. E agora a gente raspa com um raladorzinho um pouquinho da casca do limão pra enfeitar. Pronto, aqui está o nosso bolo de limão pronto. Olha que lindo que ele fica. Olha como ficou o nosso bolo de limão. Gente, olha essa massa, que linda. Olha só, eu vou cortar pra vocês verem. Olha que delícia de bolo. Essa massa é muito macia, vocês vão amar. E depois me contem se vocês gostaram da minha receita. Tchau!